E aí galera, Alexandre Lerps aqui, dando continuidade à nossa série de Monsters e Hunter Rise. Meus amigos, nesse episódio eu pretendo fazer uma quest diferente, que é essa quest aqui, Teste de Licença Especial, ou não confere nessa quest, dependendo que a gente faz mais uma quest de nível 6 também. Beleza? Se ela ficar um pouquinho mais longa, a gente deixa para o próximo episódio. Fazer uma quest de continuação aqui de Rank 6, ok? Então antes de começar, só lembro pra vocês que as nossas lives rolam lá na plataforma roxinha, é só procurar por LapsTV. Se você quiser acompanhar o meu conteúdo em geral, as redes sociais e os outros canais, então confere aí. Tá na descrição os links, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Vamos fazer esse teste de licença especial. Cássio, um Acnosson e um Rataus. Partiu! Vamos embora! Cápsula de Luz, muito bem-vinda. Rátia já deve estar logo aqui. Não, tá logo ali, né? Vou pegar aqui. Não, tá logo ali, né? Pronto. Sobe aqui. Bora pro fight Good night, good fight Tome, já, ótimo Vamos lá, vamos jogar, vamos bater aqui no som com ela Por que não Ou não Tome aqui no som, tome 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 porrada Coitado Punição, punição Ai, que porrada Cabe aqui, Rádio? Cadê ele? Que vigilista Aqui Hum, essa doeu, hein? Essa doeu, hein? Estado de montaria Boa Agora Vamos fazer o contrário Vamos com aqui no som bater no Rádio Bora aqui no som, capricha Capricha nele Isso Isto, garoto Dá-lhe voadora Muito bom Punição Punição, punição Punição Muito bom, excelente Isso 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 Espero que você tenha segurança Tome Opa Opa Ela Ela ainda me pegou no ar Ela ainda me pegou no ar, hein? Quando a Rádia corre assim Segura Isso Essa é da minha cemoração Deu mil? Deu mil? Ou morreu? Caçada! Decaçada! Opa! Vamos pegar o material. Pegar o material, né? Não estamos aqui mesmo? Rapaz, tadinha! Dessa ratinha! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Cadê o Akinosson? Tá logo ali abaixo, né? Vamos correr, vamos correr. Olha o bicho refletindo sobre a vida ali. Tome! Tome uma porrada! Vai pra onde, filhote? Oh, não, você não! Faster! Tome! Tome! Aqui vem a dor! Nossa senhora! Mano do céu! Que delícia! De golpe foi esse! No! Toma! Um... Dois... Três... Quatro... Você está terminando! Acabou que ainda não acabou não! Tem algo reservado aqui ainda pra você! Opa! 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 Toma uma porrada! Opa! Espero que você tenha me enrogo! Ah, não! Duas vezes ele interrompeu aquele meu movimento que sobe! Ah! Os cachorros finalizaram ele! Eu vou precisar de alguma coisa. E status, ataque 146, afinidade 65, defesa 69, esquivos olho crítico nível 5, reforço de ataque, tordoante nípea 1, velocidade de regeneração e resistência a fogo nível 1, né? Porque eles dão dano de fogo. Maravilha, né, meus amigos? Vamos ver quanto tempo que deu de missão. 8h38, ótimo tempo. Prêmios de caçada. Bastante coisa. Muito bom. Você ganhou um título. Muito bem, Leps. Obrigado por cuidar daquela missão urgente. Eu sabia que você era capaz. À luz dos seus feitos, estamos promovendo você para o ranking de caçador 2. Agora você pode aceitar as missões de nível 2 da Minuto. Vá em frente com sua busca. Missões maiores e feitos ainda maiores. Ah, então era uma missão do HUB? Bem-vindo de volta e bom trabalho. O seu progresso é impressionante. Um caçador habilidoso. Boas notícias. Você pode aceitar missões de 2 e visitar novos locais da planície arenosa e selva inundada. Está ao ver as listas de missões? Entendi. Acho que é uma forma de você meio que bypassar o primeiro nível, né? Mesmo sem ter feito as quests, ó. Interessante, interessante, interessante. Gostei, gostei. Passei no teste. Estou pronto para o próximo nível, né? Bom, meus amigos, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um likezinho ou dislike, se você não gostou também. Se você é novo aqui, fica um convite para se inscrever. Deixe um comentário aí para fortalecer a série também. Não esqueça também de conferir as redes sociais. E se quiser acompanhar nossas lives, é só procurar LapsTV na Twitch. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau.